Fala galera, beleza? Esse é o vídeo que abre a série de psiquiatria aqui do canal. Essa é uma área muito abrangente e interessante, que cresceu muito nos últimos 20 anos. Os livros de psiquiatria, eles abordam as grandes síndromes psiquiátricas, separando-as em transtornos. Que é o modo que eu vou fazer aqui, beleza? Eu vou abordar os principais transtornos que caem na prova, mas separei aqui uma lista de alguns que você também pode encontrar. E a nomenclatura pode variar também, de acordo com a literatura que você utiliza. Nesse vídeo eu vou abordar especificamente os transtornos de ansiedade. Mas aí eu separei os outros aqui, só pra gente ter ideia de quais são. Então como os principais, eu coloquei os transtornos mentais orgânicos, transtornos do desenvolvimento, que engloba o retardo mental, que eu vou fazer um vídeo, os transtornos de ansiedade, que engloba o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo compulsivo, a síndrome do pânico e as fobias, os transtornos psicóticos, e dentro desses transtornos eu vou falar especificamente num vídeo da esquizofrenia, o transtorno de humor, que eu vou fazer um vídeo falando de depressão, mania e transtorno bipolar, e os transtornos cognitivos. E como nós vamos falar dos transtornos de ansiedade, é fundamental estabelecer alguns conceitos antes. Como definição, você pode encontrar algumas diferenças dependendo da fonte. Pra vocês terem uma ideia, eu vou dar duas definições de fontes diferentes. O compêndio da USP, de psiquiatria, traz a seguinte. A ansiedade pode ser caracterizada como uma sensação desagradável, uma inquietação interna, uma preocupação exagerada com o futuro, acompanhada de sensações corporais. No medo, há a presença de um objeto desencadeante. Nesse sentido, o medo é uma reação ao perigo específico, observável. Pro compêndio, medo e ansiedade são sentimentos muito comuns, porém distintos. Já um artigo que eu encontrei na revista de psiquiatria, ela traz a seguinte definição. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. E aí você pode perceber aqui que medo e ansiedade se misturam. Então pode haver essa confusão na definição. Eu guardei a que eu aprendi com meus professores, de que a ansiedade não tem um objeto muito claro. O Freud dizia, inclusive, que uma vez que o motivo da ansiedade se torna consciente, a ansiedade tende a desaparecer, pois ela foi resolvida. Tanto a ansiedade quanto o medo são mecanismos de defesa do organismo. E eles passam a ser patológicos quando eles são exagerados, desproporcionais e interferem na vida e no cotidiano do paciente. Como manifestações e sensações corporais, a gente pode destacar tontura, boca seca, sensação de vazio no estômago, aperto no peito, taquicardia, suor, calafrio e tremores, formigamento e câimbras. Os transtornos de ansiedade são os quadros psiquiátricos mais comuns, tanto em criança quanto em adultos. Eles têm uma prevalência estimada durante o período de vida de 9% e 15% respectivamente. A distribuição entre os sexos, de modo geral, é equivalente para os transtornos de ansiedade, mas tem exceção para as fobias específicas, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de pânico, com predominância do sexo feminino. Os transtornos de ansiedade também são os mais comuns em pronto-socorro. E na maior parte das vezes, a causa desses transtornos é desconhecida, provavelmente multifatorial, incluindo tanto fatores hereditários quanto ambientais. E dentro da classificação dos transtornos de ansiedade, no DSM a gente encontra 12 tipos. Eu separei aqui no vídeo os principais. Eu vou falar, portanto, do transtorno de pânico, da agorofobia, do transtorno obsessivo compulsivo, das fobias, do transtorno de ansiedade generalizado, do transtorno de estresse pós-traumático e dos transtornos de ajustamento. Começando pelos ataques de pânico ou transtorno de pânico, eles são definidos como crises súbitas de intensos sintomas ansiosos. E ele atinge um pico em até 10 minutos. Algumas literaturas falam em até 30 minutos, tá bom? Como clínico, o paciente apresenta medo e sintomas adrenérgicos, com sudorese, taquicardia, medo de morrer e medo de perder o próprio controle. O diagnóstico do transtorno de pânico exige a ocorrência dos ataques de pânicos recorrentes e inesperados. E eles têm que ser seguidos de pelo menos um dos seguintes critérios. Preocupação persistente sobre a possibilidade de ter novos ataques, preocupação sobre as implicações ou consequências dos ataques e mudança comportamental significativa. O tratamento pode ser feito com antidepressivos, e aí a gente separa os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a sertralina e a fluxetina, ou os tricíclicos, como a amitriptilina, sendo mais utilizados os primeiros. Você também pode associar a benzo de azepínico por um curto período, além, é claro, da psicoterapia. Na agorafobia, o indivíduo tem medo de sair de casa ou de frequentar locais e transporte público. Ele pode desenvolver crises de pânico, mas o paciente não apresenta uma história de ataques de pânico inesperados. E o tratamento seria com antidepressivos e a psicoterapia. Um outro transtorno importante e bastante comum é o obsessivo compulsivo. Ele tem uma prevalência de aproximadamente 2% ao longo da vida, como apresentação universal. Mas você tem que saber também diferenciar o que é o pensamento obsessivo e o ato compulsivo. A obsessão, portanto, seria aquele pensamento que o paciente tem o tempo todo. Essas obsessões, elas são indesejáveis, intrusivas, e geram ansiedade ou desconforto. Já as compulsões são os atos repetitivos, que podem ser observáveis ou não, que visam aliviar temporariamente o mal-estar causado pelas obsessões. Então, como exemplo, um paciente que tem um pensamento obsessivo de segurança. E como compulsão, o ato de trancar várias vezes a porta. Ele tranca e checa várias vezes ao dia se a porta está trancada ou não. Um outro exemplo clássico é do paciente que tem medo de ficar doente. A obsessão dele é quanto à doença. E o ato compulsivo seria o ato de lavar as mãos várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5. É importante saber que o doente sabe que esses atos não são normais, ele tem a consciência disso. Mas não realizar o ato gera uma ansiedade muito grande, sendo que a maioria dos pacientes se envergonha dos sintomas e considera eles excessivos ou irracionais. Eles atingem de 2 a 3% da população, sendo até 30% associado com depressão. Os critérios diagnósticos utilizados pelo DSM-IV vão separar a presença das obsessões e das compulsões. E pra isso, basta que o paciente apresente quadros de obsessões ou compulsões ou ambas. E aí o DSM ainda define o que seria a obsessão e a compulsão de acordo com alguns critérios. E eu vou deixar um link aqui nos comentários pra você baixar esses critérios, beleza? O tratamento do TOC é feito com inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou clomipramina. E você deve também evitar os bens diazepínicos. O antipsicótico pode ser usado pra efeito sedativo de acordo com o estado compulsivo do paciente. Mas isso deve ser bem criterioso. As doses dos antidepressivos, elas costumam ser usadas no limite máximo. E a resposta você tem que avaliar após pelo menos 12 semanas de tratamento. Já o transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno crônico. Sendo o mais comum dos transtornos de ansiedade. Causando inclusive um grande prejuízo social. O paciente se apresenta com uma preocupação excessiva, crônica, com mais de 6 meses. Flutuante. Geralmente é um paciente que tem muita dificuldade pra se concentrar. O nível de tensão é elevado. E ele se apresenta sempre inquieto ou cansado. Inclusive tendo alteração no sono. O tratamento é feito com antidepressivos mais o benzo diazepínicos por curta duração. Além, é claro, da psicoterapia. Dentre os antidepressivos, a venlafaxina é considerada o tratamento de primeira linha. O transtorno do estresse pós-traumático ficou bastante famoso principalmente após a guerra do Vietnã. Quando os soldados americanos retornavam da guerra e apresentavam vários disturbos psiquiátricos. A partir daí ele passou a ser bastante estudado. É aquele tipo de paciente que vive com medo, tem crises de pânico e sintomas depressivos. Ele revive a situação traumática mesmo em sono ou em vigília. E o tratamento é feito com antidepressivos mais o benzo diazepínicos também de curta prazo. E por fim as fobias. A fobia pode ser do tipo generalizada ou específica. Na generalizada, o paciente tem medo de se expor em público, por exemplo. E é bastante comum os ataques de pânico. Já a específica, aquela específica em relação a algum objeto ou alguma situação que causa um grande desconforto. Na generalizada, o tratamento de escolha é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E na específica, a psicoterapia. Bom galera, era isso que eu tinha pra falar sobre os transtornos de ansiedade. E eu deixei aqui três indicações de filmes que tem a ver com a área da psiquiatria. O primeiro aqui é o Watchmen, feito pelo Zack Snyder, baseado na HQ do Alan Moore. E além do fundo da Guerra do Vietnã, tem um personagem que tem tudo a ver com a psiquiatria. Inclusive no nome. O segundo é o Apocalipse Now. Um filme de 79, dirigido pelo Coppola, que também tem como fundo a Guerra do Vietnã. E logo no começo do filme, na introdução, a gente já tem um exemplo de estresse pós-traumático. E o outro, eu coloquei já um trecho dele aqui nesse vídeo, é o melhor impossível. Esse personagem do Jack Nicholson é um personagem que tem o toque. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica aí no curtir, se inscreva e ajuda a divulgar para os amigos. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários que eu respondo, beleza? Valeu, um abraço.